Os grupos da terceira idade realizaram nesta semana o Moço Especial em Comemoração ao Dia das Mães, celebrado no próximo domingo, dia 12 de maio. Esses grupos que pertencem à terceira idade, né, e a gente está comemorando o Dia das Mães. Então é o almoço em homenagem a elas. Então a gente decorou com todo o carinho a nossa equipe do Fundo Social, com todo o carinho, amor, para que esse evento fosse uma coisa marcante para elas. O encontro, que já é tradição em Araras, reuniu os quatro grupos Despertar para a Vida, Rosa Esperança, Primavera e Casa Esperança, no Centro de Convivência da Terceira Idade e o da Maçom Mordin Marreto, terça e quarta-feira. Durante a ação, também houve exposição dos trabalhos realizados pelo grupo. Esse ano também a gente está fazendo uma exposição do artesanato, porque a gente está tendo uma oficina de artesanato aqui na terceira idade, ginástica. Então o trabalho delas estão expostos para que as pessoas conheçam o que elas estão fazendo. E aí nós também vamos ter alguns brindes, vão ser sorteados alguns brindes durante o evento, durante o almoço. Eu espero que elas sejam bem felizes. A presidente do Fundo Social de Solidariedade também falou sobre a experiência de ser mãe. A mãe é amor, é dedicação, é a melhor coisa que existe no mundo.